Hora de assunto, porque todo mundo que faz análise de coloração pessoal sabe que as cores das cartelas são um gui tanto para as cores de roupa quanto para os acessores. Especialmente, ó, os brincos e os colares, que são os que ficam perto do rosto. Só que nem todo mundo gosta de acessório colorido. Então é importante saber o metal ideal para valorizar aí a sua beleza natural. Por isso que hoje o nosso bate-papo é sobre o tipo de material que cada pele aceita. Mariana Cotini, consultora de imagem e estilo. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Lu? Tudo ótimo e com você? Tudo bem, tudo bem. Então, bora lá, né? Falar de cor de metal, porque tem muita gente que é adepto do dourado, que é o meu caso. Só que o dourado não fica bem. Isso mesmo. Como a gente viu semana passada, você tem uma cartela de inverno e uma pele fria. Então, quando a gente vai fazer a coloração pessoal, nós seguimos um passo a passo, tá? A gente analisa contraste, analisa a temperatura da pele e depois de analisar a temperatura da pele, a gente entra na parte dos metais, tá? E aí, quando nós temos uma pele fria, essa pele vai ficar melhor com metais prateados, que é o caso do ródio também, né? Que é um pouquinho mais escuro, porque tem um pouquinho dessa pigmentação acinzentada, que é mais fria, tá? E quando nós temos uma pele quente, a gente vai colocar acessórios dourados, rosê, o cobre, né? Porque tem essa pigmentação mais amarelada, que são de peles quentes. A gente, inclusive, tem um vídeo da nossa repórter Mariana Perucci, que também tem a pele fria. E olha só, gente, a pele dela no dourado e no prata. Olha a diferença. A diferença. Então, a gente percebe que a pele dela no dourado, ela não tem esse equilíbrio, esse balanço do branco, né? Que quando a gente vê na foto, acaba destacando muito mais. E com o prata, a gente já percebe que a pele dela fica muito mais uniforme. Então, vai acabar disfarçando as manchinhas, olheiras, né? Marquinhas de expressão, acne. E isso serve, né, tanto pra roupa, porque agora tá vindo com uma onda muito forte, as roupas metalizadas, o pai e pês, né? As roupas de pai e pês, né? As roupas de pai e pês. Isso. E também na questão dos acessórios. Então, quando, por exemplo, você for por um colar, quanto mais grosso for esse acessório, mais ele vai criar esse efeito no seu rosto, tá? Tem um vídeo, inclusive, da Mariana que foi feito aí? Sim. É, seria acho que o outro vídeo, Stallone. Então, esse primeiro vídeo da Mari é mostrando, no caso, a parte, né, da pele fria e da pele quente, que a gente faz. E aí, depois, também eu trouxe o videozinho dos metais. Essa questão de ser pele fria e ser pele quente, né, você faz aí com o tecido. E essa questão de usar o prata ou usar o dourado, até meio que ajuda ali, porque às vezes você tá com a composição em cima que não é da sua cartela. Você joga um prata, como é o meu caso e é o caso da Mariana, que vai acabar... Vai acabar harmonizando, né? Olha a pele da Mari, como que fica diferente com a peça vermelha, porque a pele dela é fria, né? Sim. Então, acaba tendo esse balanço do branco que eu falei. E no dia do teste dela, inclusive, ela me mostrou uma foto que ela estava de vestido vermelho, mas ela tava com um colar prateado bem grosso. Então, a gente teve aí esse equilíbrio, né, no rosto dela e não ficou tão destacado. Aí, o vídeo dos metais. Esse sim, agora. Vamos ver, então? Então, eu passo o tecido dos metais que eu até trouxe pra mostrar. Você já sabe que a pele dela é uma pele fria? Isso. E aí, eu passo pra confirmar pra cliente, porque quando a gente filma, a gente vê uma diferença maior, né? Mas no ao vivo, a gente também consegue ver essa diferença bem grande, tá? Então, aí eu sempre vou explicando, né, mostrando, e aí olha como fica mais iluminada a pele dela, fica mais uniforme, a olheira vai sumindo, as manchinhas vão ficando, né, mais disfarçadas também. Então, os acessórios, eles têm um poder, assim, muito grande na nossa imagem, viu? Inclusive, a gente, como o vídeo ali tá acelerado, a gente não tem sono, mas a gente consegue perceber que ela percebe a diferença. Ela mesmo fala, nossa, não ficou bom com o dourado. Então, eu gosto de passar, porque muitas vezes a cliente tem uma preferência pelo acessório dourado ou pelo prata, e às vezes não é o acessório da cartela dela. Mas quando eu passo o tecido e a cliente vê isso ao vivo, ela acaba ficando muito mais satisfeita em usar os acessórios dentro da cartela, porque ela vê que isso é visível. E, claro, né, como eu sempre falo, a cartela de cores, ela não vem pra te limitar, ela vem pra te libertar. Então, depois do teste, eu também ensino a usar os acessórios fora da cartela. Então, no seu caso, por exemplo, que você gosta mais de dourado, você já sabe que você vai equilibrar com as cores da sua cartela, com a maquiagem da sua cartela, e aí você pode ficar livre pra usar o acessório da cor que você prefere. E eu posso fazer essa mistura de cores, né? Usar tanto dourado como prata? Eu, por exemplo, tô usando dourado, prata... Pode sim. O que acontece, né? Como eu falei, quanto mais grosso for o acessório, maior o destaque. Mas pra quem gosta desse estilo um pouco mais moderno, mais fashion, né? A gente pode acabar misturando. Se você tem acessórios em prata, você pode misturar, por exemplo, prata e ródio, que vai estar tudo ali mais puxado pra tons frios. Se você tem acessórios dourados, você pode misturar dourado, cobre, rosê, que daí vai ficar tudo mais puxado pro quente. Você também consegue fazer esse mix mais moderno. E misturar cores diferentes, tipo quente e o frio, prata com rosê ou prata com dourado? Sim, pode sim, Lu. O que você vai fazer nesse caso é colocar, vai deixar mais evidente o metal que está dentro da sua cartela, tá? Então você pode, no seu caso que é prata, você pode colocar um colar mais próximo do pescoço na cor prata e o mais comprido dourado, tá? Mari, obrigada pela sua participação aqui. Imagina, eu que agradeço. Uma boa quarta-feira, bom restinho de feriado. Pra você também, pra toda galera. Semana que vem a gente se encontra de novo aqui. Com certeza, Lu. Um beijo, até mais.